Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos quando você renascer Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Aô, Kevin June! Essa pra se apaixonar, né, meu parceiro? No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite Com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Mais uma vez ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar Seu coração não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Vem debaixo Aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento Amor No ar de mel Vem debaixo Essa traição Essa mão pra cima E quem já foi caído Vamos ali beber No ar de mel No ar de mel Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Num barco da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num barco da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai A Cássio Cedês Quanto tempo faz Da última vez O motel Afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano Se eu não me engano Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do bolso do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E da saudade Daquela hidro borbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade do bolso do beijo Daquele lugar E volta e meia E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Que pena só eu senti amor O que faço com os planos O que faço com os planos Dos próximos anos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Uma noite de lua chega Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro amor Eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor É por amor Que os corações Me tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende E sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Você me faz sorrir do mundo E das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura E medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina Minha vida É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo E vivo cada instante Quando o amor Chega assim de repente Quando o amor Toma conta da gente Quando o amor É verdade Quando o amor É fatal Quando o amor Toma e acorda contigo Quando é seu companheiro E amigo É verdade É total É total E os corações se tornam tão indivisíveis Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor É por amor Para ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi Tudo esse tempo eu perdi É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Que desculpa eu dou agora Pra justificar Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falar Agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem 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 Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo E hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidada mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto, tanto Me pego Só me interessa Eu aprendi Foi com dor que eu aprendi A dar valor O amor Só quem chegou Que magoa Tira essa saudade Essa dor Que baile a alma Que magoa Que magoa Dói tanto Dói tanto Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final E tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Não se pode brincar de amar Não se pode brincar de amar E para tudo mata a sua consciência Tá suja Ela tá suja A Cássio Cedês Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tá suja Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Desfazadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Desfazadamente Desfazadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Através de si Venham comunicar Que quem o chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si Venham comunicar Que quem me chamava de amor Semana passada Veio a me largar E por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Tô mal Tô tão mal Eu sou eu Eu sou eu Tô lá Vem Vem Seu E nem que eu venda tudo Se isso não matar Os boletos Eu vou fumar Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade Que gostou pode fazer barulho Ela tem 20 anos Cedo desiludiu E trabalha na espina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado por que importa Oh, que banho às 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão das porrelinhas Porra nenhuma Oh, Tiffany Antes de um barco sair Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porrelinhas Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado por que importa Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão das porrelinhas Porra nenhuma Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão das porrelinhas Porra nenhuma Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão das porrelinhas Porra nenhuma Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão das porrelinhas Porra nenhuma Eu vou tirar você da rua Ah, Tiffany Eu vou tirar você da rua Sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica sábio da gente Tira da grata prudente Que moral, hein? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis ir atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar por mim depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô feliz porque eu tô feliz porque eu tô feliz